Eu estou querendo mostrar alguns erros que eu já cometi e alguns acertos, que ao meu ver foram acertos. E se vocês não precisarem passar pelos mesmos erros, sofrer o que eu já sofri, está ótimo. Esse daqui é como, esse é o meu legado, vamos dizer assim. Eu quero deixar algumas boas experiências, porque quando a gente passa dessa para melhor, ou para pior, sei lá, sei lá. A experiência que a gente teve na vida se perde. Gente, tudo que está aqui dentro, vai ficar para trás. Se a gente não escrever um livro, fizer alguma coisa, o YouTube está aí para isso. A gente deixa as experiências de vida da gente, para enriquecer a vida de gerações futuras. Não sei se vai servir, não sei se vai ser bom, se alguma pessoa vai aproveitar, mas está aí. Erro, acerto? Pega os erros das outras pessoas e aproveita para construir o seu futuro melhor, tá bom? Gente, forte abraço, boa sorte.